Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um nosso vídeo. E hoje... Hoje vamos ter um vlog muito especial para conhecer-nos. Vamos ao concerto do Jack & Jack. E, ou seja, vamos ter imagens do concerto, das melhores imagens que puder. A Rita não pode estar, mas estamos nós os dois. Algo menos um beijinho. Estamos nós os dois para nos divertirmos a nós e a vocês também. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de subscrever. E pode-se sempre ter uma oportunidade nas nossas condições. Veja-me para nós. Vamos lá. Bem, gente, oi. São 8h32 da manhã, precisamente. E... Se o evento chegarmos cedo, só temos 20 pessoas à nossa frente, certo? E há trevas. Só temos 20 pessoas à nossa frente, certo? Exatamente. Por isso, temos um lugar muito bom, quase de certeza. E pronto. Eu tenho um milhão de comida. Vamos ter que comer a comida o dia todo. Oi, gente. Acontece que os Jacks saíram agora de outra casa. Estão chegando a morrer. Eu não sei o que fazer. Mas, eu tenho que sair daqui para a rainha. Eles vão aparecer ali. Vou-vos a dizer. Vai ser hoje. Confiem, minha gente, meus queridos. Estamos abrigados. Está a rainha muito, mas pronto. Estamos abrigados. Vais somente. O que tu fazes do... Olá, aviso. Olá. Não é um milhão de comida. Não é um milhão de vida aqui. Ai. Ai, ou não? Não é um milhão de vida? Nem mais. Podemos ir para dentro... Para debaixo... A, ou! Podemos ir para debaixo do todo? Diz aqui... Você pode ver, não é um milhão. É, bem, bem, bem. Só para eu buscar o... O que que te chama? O carregador do Dive Fox? Ai, porra. Ai, porra. Ai, porra. Ai, porra. Então vamos buscar ali as... a lingerie da Madison, que eu deixo ali dentro. Oh, meu Deus! Eu vou te tocar a lavenção porque é só desligo esta. Ai, nossa senhora. Sou uma vaca. Né? Tinha, tinha vindo com a lingerie. Tinha vindo com a vaca. Ai, Deus, eu vou chorar. Foi como um monte. Um monte. Ah, fixe. Aqui é um monte de coisa. 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 Olá! Eu estou fazendo tudo. Não há tour. Bem, gente. Oi. Já conseguimos quase ver os Jax. Estamos a almoçar. Comida da boa. Comida da boa. Sim. Tenho um rabo quadrado neste momento. Já estou há quatro horas sentado. Mas pronto. E o que eu faço para esta senhora? Comida da boa. Comida da boa. Comida da boa. E pronto. É isso. Pronto. Venham conosco. Vamos mostrar-vos o resto da nossa tarde. Enquanto não entrarmos. Comida da boa. Comida da boa. Comida da boa. Comida da boa. Eu estou a chorar. Olha o brigo. Eles apareceram mesmo a nossa vez. Oh, meu Deus! Eu estou a chorar. Eu tenho que jogarmos em cima. Julnes que dá para o pé para o viado. Os Vios sem des WAdonse tupi para um viado. Eu estava, principalmente em cima assim. Meu Deus! Eu também fui com surf. Os Jax estão tirando. Vamos ver. Ela dele vai perto lá do e por aqui. Estanguei. Eu não pude gravar a coloria com os meus bilhetes, comprei dois porque era para mim e uma para a amiga e depois tive que ir à costa bem a correr. Eu não tive tempo para nada, por isso. Oh meu Deus, temos lugares muito bons. Foi o que os apanhei. Sim, mesmo muito bons. Ah, o que é que é muito bom? Ai, consegui, o homem nem viu as minhas bolachas. Pronto, gente, agora estamos com a câmara frontal. Eu vou-vos contar tudo, vocês não entenderam nada, provavelmente eu estava mesmo a chorar. O que aconteceu foi que, desde que chegámos, deixa-me falar, desde que chegámos, umas raparigas começaram a gritar Jack and Jack, Jack and Jack e começaram a gritar, ou seja, davam-nos muitas esperanças que eles podiam aparecer ali. Só que eles nunca apareceram. Eles nunca apareceram. Então, a uma altura, eles estavam no terceiro andar, nós estávamos no resto do chão, na parte de fora e na parte do terceiro andar havia uma janela em que ela estava aberta, ou seja, houve uma grande gritaria e eu e o Rodrigo não acreditámos, ou seja, ficámos completamente na boa, tipo assim, ah, não é nada. Mas quando nos virámos e vimos... Só que eram gritos bem mistéricos e britos dos outros, então fomos ver. E vimos o Jolinski curvado na janela e o Johnson, of course, of course, ele meteu-se na janela e começou a dizer olá e o Johnson, a sério, eu nunca corri tanto na minha vida. Eu não estou, eu estou tão feliz. Eu tive de falar com o homem, um homem british, porque ele era o homem lá de onde comprava-se as coisas. E agora daqui a uma hora, senão assim, é o concerto do D8. E aí eu vou dritar no outro mundo. É o concerto do D8 aqui em pouco. Eu chorei, 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 chorei. Estava completamente em choque. Mas temos um dos melhores lugares sempre. É, o melhor de ter um polícia. Mas existe... Existe, pronto. Existe três filas de cadeiras. Nós estamos na terceira fila de cadeiras. Não é mal. Nem nada mal. Só... É... Acho que é uma coisa que eu tenho para dizer. Eu... Aquilo que vou explicar tudo. Quando nós entrarmos, antes de entrarmos, um homem, um... Segurança, ele mandou-nos parar em duas filas. Nós éramos um grupo de quatro. Ou seja, ele tinha que ver o meio das filas. E então, nós dávamos o bilhete para ele ver. E nós avançávamos para dois polícias. Esses dois polícias revistávamos as malas. O do Rodrigo demorou super tempo. Porque nós tínhamos lá bandeiras, tínhamos... Tanta, mas tanta coisa que o homem demorou tanto tempo que quatro raparigas da outra fila avançaram e nós não. Então, o homem revistou do Rodrigo. A minha revistou, tipo, bem rápido. E depois eu e uma amiga, a Raquel, eu e ela fomos comprar... Vamos comprar as coisas. Fomos comprar os pósters, que eu depois mostro-vos mais tarde quando chegar a casa. Comprámos os pósters. E depois, a seguir, tivemos que ir a correr para... Para... A casa de banho. Porque nós estávamos aflitas. Já estávamos há três horas com o contrário de ir à casa de banho. E foi mesmo horrível esses tempos. Eu não me conseguia manter em pé. De tanta dor que eu tinha. Mas depois, quando eu vi o Julinski e o Jonathan, foi tipo... A dor saiu de mim. Foi completamente diferente. Ah, eu ainda não acredito que estou cá. Eu estava com a Ana. E é uma parte que eu comecei-me a beliscar porque não estava a acreditar. E o Rodrigo voltou e sabe-se lá onde é que ele foi. Estamos... Apanhámos mesmo aqui os melhores lugares deste tempo. O Rodrigo voltou. E ainda estou a falar com eles. Estava-lhes a explicar como é que foi a nossa entrada e não sei bem. Estou muito confuso. Eu corri, boé, para conseguir estes lugares. Mas conseguimos. Enquanto eu e ela fomos comprar... O Osters que agora são... Jack! Jack and Jack! Jack and Jack! Está tudo sentado. Jack and Jack! Jack and Jack! Jack and Jack! O que é isso? Eu fiz oque... Eu olhei o Gritinho como é que fizeste. Eu maso meu gritinho. O BenficurGHAN O que é isso mesmo? Eu Kids Come exciting! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai dar uma boa mão. Um cusado! Um cusado! Um cusado! Um cusado! Um cusado! Um cusado! Um... Um cusado! Um cusado! Um cusado! Um cusado! Beba pra внимание! Demondas escutavaCE uração! Um cusado! Parita! Eu aplaudo! Eu aplaudo! Está tudo pronto! Então faça um barulho para a Dia! Se tu quiseres, fique comigo e conhece-me o paraíso Seja certo e confia-me que eu vou te levar E eu vou fazer contigo tudo aquilo que é preciso Porque tu mereces e és tudo menos vulgar Larga tudo, que esta é a nossa hora Vejo comigo e hoje é para agora Bora! Temos a noite toda sem demoras Imagina sem limites e a gente faz embora Olha para nós Olha para nós Onde é que nós estamos Cada um para o seu lado Nós já nem nos olhamos São memórias do que vivemos Do que passamos e dos atrasos Os pedras deste coca São de coisas amantes Comigo não dá Eu olho para ti E penso como foi Penso como foi Mas olho para mim E para nós E para nós os dois Só que nós os dois Nossos dois já não dá Nossos dois já não dá Nossos dois já não dá Eu faço mago Aula Mago Aula Mago Quando eu faço aula Vocês fazem mago Aula Mago Aula Eu olho para ti Hum, para já Deves dizer que está a ser um público lindo Muito obrigado Mas eu tenho uma pergunta para vos fazer antes da próxima música Eu devo admitir, eu vou admitir Eu sou um grande fã de Drake Mas eu tenho que admitir uma coisa Existe outra artista que eu adoro imenso Que se chama Rihanna E não, gente Eu não vou cantar What's My Name Eu quero ver essa gente Toda aí a curtir o próximo som Bora lá, Nossos Quem sabe Eu sempre sonhei Eu só mori Eu só mori Ah miniseria Isso é só mori Eu teriado Eu sei que não gostas da forma como te confundo Mas também sei que me amas e quem ama fica junto Eu sinto a tua falta, eu quero-te aqui comigo Eu sou a minha mãe Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?